Então bem-vindos, senhoras e senhores Eu sou Marcio Weezy Eu sou Marcio Weezy O próprio autor Vem um cavo explicar O porquê de não ser eterno Não ser eterno por várias coisas Muitas das vezes não imaginamos um fim E pensamos que vamos viver para sempre Na verdade todo mundo sabe que ninguém vai viver para sempre Só se Deus quiser, né? Só se Deus quiser, né? Devemos olhar um para os outros Como olharmos para nós mesmos Valorizar enquanto Tens pra ti Enquanto tem essa pessoa viva Porque essa pessoa também não é eterna Pessoa 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 Aqui tens palavras Tens sentimentos Tens poesia Tens música Feitas de coração Também menti Também menti uma certa ilusão nisso Espero que vocês gostem Claro Mais Muitas Tens Tu vai-me mostrar mais love pro mundo Como andasse ao momento Quando digo essas coisas só para te deixar tudo no fio É sempre a demonstrar que ninguém é eterno Estamos todo direito de escolha As escolhas afetam sempre quem estamos por perto